Música Música Eu sou Francisca, presidente da associação, aqui que nós compramos nossa matéria-prima, como vocês podem ver, ele é 100% reciclado, a gente leva para a associação para ser separado, depois lavado, para poder chegar na mão das artesãs. Música Fazendo crochê, nós estamos nas nossas casas, trabalhando com as bolsas, de acordo com nossos filhos, que ainda no horário, a gente não leva eles para a escola. Música Fico feliz pelo trabalho que eu estou fazendo, eu sou gratificada, assim, demais por estar trabalhando hoje para o Scam, é um sustento que vem assim para a gente, assim, que é muito bom, diretamente para hoje estar, nós estudar fora lá nos Estados Unidos, a gente fica muito feliz por isso. Música 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 Música